Estamos de volta, ao vivo, para todo o Brasil com o nosso programa Viva a Vida, fazendo o Luau do Padre, para fazer você lembrar daqueles momentos gostosos, gostosos que você viveu, para você lembrar do passado, eu acho que é só um velho, Deus sabe, faz, 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 isso, tem que ser igual o Dominguinho, se não for igual o Dominguinho, vai cair fora daqui, isso, quero ver se a pessoa vai lembrar qual é a música que nós vamos tocar, a cantadora. Estou de volta para o meu aconchego, trazendo na mala bastante, eu acho que é só um velho, grande saudade, querendo um sorriso, um sincero abraço, para aliviar o meu cansaço e toda essa minha vontade, que bom poder estar contigo, de novo, passando o teu corpo e beijando você. Para mim, tu és a estrela mais linda, seus olhos me prendem, fascinam a paz que eu gosto de ter. É duro ficar sem você vez em quando, parece que falta um pedaço de mim, me alegro na hora de e regressar, parece que vão mergulhar na felicidade sem fim. meu amor é o primeiro é o primeiro o primeiro o Estou de volta para o meu aconchê Trazendo na mala bastante saudade Queremos um sorriso sincero abraço Para aliviar meu cansaço E toda essa minha vontade Que bom poder estar contigo de novo Doçando o seu corpo e beijando você Para mim tu és a estrela mais linda Teus olhos me prendem Facita a paz que eu gosto de ter É do ficar sem você vez em quando Parece que falta um pedaço de mim Me alegro na hora de regressar Parece que vou mergulhar Na felicidade sem fim Estou de volta para o meu aconchê Música Música Música